Ombro congelado Hoje nós iremos falar sobre ombro congelado ou também denominado como capsulite adesiva. Então aqui nós vemos uma afecção que acontece ao nível do ombro. O paciente muitas vezes vem com queixa, com dor, com limitação da amplitude de movimento. Em procedimentos como uma artografia, se observa uma redução da quantidade que se consegue injetar no interior dessa articulação. Ou seja, ela se apresenta com uma diminuição de volume articular. E na vista artroscópica, aqui se observam algumas alterações do tipo inflamatório, formação de aderências interarticulares. Eu lembro a vocês que nos acompanham aqui no Orte Duque, no All Together, que nós temos também uma outra aula bastante similar a essa, só que ela aborda dois temas. Temos uma aula chamada Ombro congelado e Tendinite calcária. Então muitas vezes as pessoas nos perguntam, por que tem dois temas iguais? Ou dois temas tão similares, ou um tema que é similar a outra aula? Eu lembro que nosso objetivo aqui é procurar atender ao nome do que está relacionado lá nos temas, junto ao MEC, para preparação. Seja para o R1, para o R2, para o R3, ou então para manter atualizado os ortopedistas. Então esse é o objetivo. Nessa aula de hoje nós iremos focar, dar um enfoque então específico sobre o ombro congelado. Mas quem quiser encontrar ou ver mais coisas sobre o ombro congelado, também poderá ver essa aula Ombro congelado e Tendinite calcária. Bom, hoje no nosso sumário, nós iremos abordar então as considerações iniciais, o diagnóstico diferencial, a fisiopatologia, a classificação, a epidemiologia, o quadro clínico, os exames de imagens e o tratamento do ombro congelado. Vamos começar então pelas considerações iniciais. Então ele é uma das síndromes dolorosas que acaba acometendo o ombro, que tem mais controvérsias em virtude da sua etiopatogenia do ombro congelado, ela não é bem clara. História natural e características clínicas também. Ainda nas considerações iniciais, nós vemos aqui em 1983, Neviazer, ele propõe o termo, então, capsulite adesiva, por se relacionar à afecção, um quadro de fibrose, inflamação e eventual contratura da cápsula articular. Kodman, um outro estudioso também na parte do ombro, em 1984, ele define como ombro congelado uma rigidez dolorosa do ombro, de longa duração e cujo início está relacionado, muitas vezes, com uma imobilização prolongada ou com a falta de uso dessa articulação. E ele define também como uma tendinite com o envolvimento secundário da bursa subacromial. Neer, outro grande estudioso, ainda em 1990, ao se referir ao ombro congelado, ele sugeria que o ombro congelado deveria ser considerado mais um sintoma do que uma entidade clínica definida, pelo fato que ele pode estar associado com várias doenças ao nível do ombro. Aqui nós vemos a limitação da rotação medial, ou também chamado de rotação interna. Vejo que no lado normal, o indivíduo consegue elevar o máximo aqui, enquanto que no lado que tem a limitação da rotação medial, ele tem a limitação da elevação aqui na parte posterior com o polegar. A gente deve fazer isso de uma forma comparativa. E também com o objetivo de avaliar a evolução desse paciente. Vamos supor que um paciente comece com o posicionamento, a ponta do polegar, que ele consegue atingir nível de T10, vamos supor. Se ele for evoluindo para L2, para L5, isso está mostrando que ele está piorando. E se ele, por outro lado, esse indivíduo estava em torno de T10, ou D10, a dorsal 10, a vértebra número 10, e ele consegue subir para 8, enfim... E aí